E aí, aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureira, os dados aqui do Açú de Araras. É, aventureira, o Açú de Araras, essa imagem aqui é simplesmente ilustrativa, tá? O Açú de Araras é considerado o quarto maior reservatório do estado do Ceará, tem uma capacidade de 859,53 hectômetros metros cúbicos. Hoje, ele tem uma capacidade de 544,08 hectômetros metros cúbicos. Dia 13 de 3 de 2022, está na cota 149,19. Aumentou 1 centímetro nas últimas 24 horas da aventureira. Está com 63,30% da sua capacidade. Olha a régua 100%, olha onde está as águas do Arara aqui. Está numa vazão de 4.037 litros por segundo. O aporte de 2022, no mês de março, ele está com 3 centímetros. Ele tem 3 centímetros de água a mais do que ele tinha no dia 1º de março de 2022. Hoje é 13 de março. ano, está com 10 centímetros a mais do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2022. Tem mais água, 10 centímetros a mais do que ele tinha no dia 1º. Beleza? Show de bola? Tamo junto. E é isso aí, o Araras. Tom Aventuras, família sob rodas. Tom Aventuras, família sob rodas.